Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão Foi ganhar a nova terra com a palavra do Senhor no coração Com o amor sublime viveu Ruth e por Deus iniciou a geração De Obed, Gessé, Davi e Salomão, homens com projeto de salvação Isaías disse que o Senhor salva, a mensagem dos céus ele recebeu Foi chamado para ser profeta, revelou sobre o Messias o Filho de Deus O Senhor faz os nossos planos, Ele cuida por onde andamos Ele é tudo o que precisamos, realiza tudo o que sonhamos Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão Foi ganhar a nova terra com a palavra do Senhor no coração Com o amor sublime viveu o Rúthi, e por Deus iniciou a geração De Obede, Gessé, Davi e Salomão, homens com projeto de salvação Isaías disse que o Senhor salva, a mensagem dos céus ele recebeu Foi chamado para os céus ele recebeu Revelou sobre o Messias, o Filho de Deus O Senhor faz os nossos planos, ele cuida por onde andamos Ele é tudo o que precisamos, realiza tudo o que sonhamos Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida Envia, meu Senhor, a Tua benção Que me satisfaz e enriquece Envia o Teu fogo poderoso Atende, meu Senhor, a minha prece Vem me envolver no Teu amor Vem me pôr Tuas mãos de valor Livra-nos do caminho do mal Não há outro Deus igual, amado Pai Celestial Estou fechado, estou fechado com meu Deus Estou fechado, Deus estará sempre ao meu lado E todo mal tá dominado Estou fechado, estou fechado, estou fechado Estou fechado com meu Deus, com Jesus Estou fechado Hoje o Teu poder vai operar O surdo ouvirá, o surdo ouvirá O surdo ouvirá e o mudo falará Livra-nos do caminho do mal Livra-nos do caminho do mal Estou fechado, com meu Deus, com Jesus Estou fechado Estou fechado, estou fechado Estou fechado, estou fechado Com meu Deus, estou fechado Deus estará sempre ao meu lado E todo mal tá dominado Estou fechado, estou fechado Jamais serei um derrotado Estou fechado com meu Deus, com Jesus Estou fechado Estou fechado, estou fechado Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o Mestre que opera milagres É o Mestre que opera milagres É o Mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória O amor de Deus é grande Eu guardo no coração O amor de Deus é grande Nós temos que andar em comunhão A nossa fé é tudo A nossa fé em Deus Ele tem a misericórdia e a idade dos filhos seus Oh glória, nós damos glória Oh glória, Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Não me posse da tua bênção Não me posse da tua bênção Não me posse da tua bênção Deus quer te dar É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo Que vem te ajudar Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus É o nosso pai, é o Criador O seu poder é lindo Vem para nos curar Vem para fazer milagres e maravilhas Vai conferir Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória, oh glória Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Vem encontrar com Deus Vem entregar sua vida Tua palavra permanece no céu Tu és um Deus fiel Venha falar com Deus Venha falar com Deus Ele o guiará no caminho Todas as coisas Todas as coisas obedecem ao Pai Você não está sozinho Venha crescer em Deus Venha crescer em Deus Venha crescer em Deus Venha entoar seu canto Para curar a dor da sua alma Venha tocar seu manto Para curar a dor da sua alma Venha tocar seu manto A fé em Deus é tudo A fé em Deus nos salva Todo socorro vem do Senhor A tempestade acalma Deus nosso criador Deus nosso salvador Vem, oh Espírito Santo Consolar nosso pranto O Deus que me escolheu Fez um milagre em mim Deus de vitória De honra e de glória Esse amor não tem fim Deus de vitória De honra e de glória Esse amor não tem fim A fé em Deus é tudo A fé em Deus nos salva Todo socorro vem do Senhor A tempestade acalma Deus nosso criador Deus nosso salvador Vem, oh Espírito Santo Consolar nosso pranto Consolar nosso pranto O Deus que me escolheu Fez um milagre em mim Deus de vitória De honra e de glória Esse amor não tem fim Deus de vitória Deus de vitória De honra e de glória Esse amor não tem fim Deus de vitória Deus de vitória Deus de vitória Sua fé faz você subir o monte Faz você chegar à fonte Ela o faz perseverar Sua fé estremece o inimigo Deus é o seu maior amigo A fé tem poder pra curar Sua fé atravessa o deserto Guia o caminho certo Pra salvação lhe alcançar Sua fé é santo compromisso Com quem jamais será omisso Se a Ele você clamar Pela fé Josafá venceu a guerra Abraão herdou sua terra Em você se cumprirá Pela fé Moisés deixou de vez o Egito O mar se abriu O mar se abriu estava escrito Pro povo de Deus passar Olhe Olhe pela fé que se anda Que se pensa, que se planta O que é seu já está escrito Na palavra já foi dito Olhe Jesus é o veredito Jesus é o veredito A justiça em que acredito Esse Deus que é tão bonito Sua fé é tudo isso Sua fé é tudo isso Sua fé faz você subir o monte Faz você chegar à fonte Ela o faz perseverar Ela o faz perseverar Sua fé Atravessa o deserto Atravessa o deserto Guia o caminho certo Para a salvação lhe alcançar Olhe Olhe Pela fé que se anda Que se pensa, que se planta O que é seu já está escrito Na palavra já foi dito Olhe Jesus é o veredito A justiça em que acredito Esse Deus que é tão bonito Sua fé é tudo isso Quem habita a namorada do Altíssimo E descansa a sombra do Onipotente Consagra-se ao nosso Deus Santíssimo E desfruta da fé em um Deus presente A sua palavra é o meu estudo Não temerei Não temerei O pavor noturno Tenho olhado a sua promessa sendo feita Cairão mil ao meu lado E dez mil a minha direita Deus Deus meu Deus Grande e poderoso Entrego a ti a minha vida Quero ser o teu filho mais fiel Deus meu Deus Santo e milagroso Senhor cura as minhas feridas E derramem-me Tuas bênçãos Lá do céu Amém Lá do céu Amém 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 Com os seus anjos Deus me cercará, Nenhum mal a minha casa chegará, Em momento algum eu serei ferido, Pelo derramar do seu sangue fui remido, Como um vaso novo fui refeito, A boa obra em mim o meu Pai tem feito, Tudo o que eu peço com a minha fé, Realizado por Jesus de Nazaré, Deus meu Deus, grande e poderoso, Entrego a Ti a minha vida, Quero ser o Teu filho mais fiel, Deus meu Deus, santo e milagroso, Senhor cura as minhas feridas, E derrama em mim Tuas bênçãos lá do céu, Deus meu Deus, grande e poderoso, Entrego a Ti a minha vida, Quero ser o Teu filho mais fiel, Deus meu Deus, santo e milagroso, Senhor cura as minhas feridas, E derrama em mim Tuas bênçãos lá do céu, A Mãe da 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 Mã Disseram que você não conseguiria Falaram que a luta você perderia Seja forte porque Deus é fiel Ele tem todo o poder na terra e no céu A ordem divina é pra você avançar No nome de Jesus você vencerá Seu momento de luz e de poder chegou Não pare a vitória, Jesus conquistou Avance, 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 avance Que a sua batalha está a ganhar Avance, 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 avance A ameaça do mal é só manha Avance, 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 avance Tome forte do que é ser Seja otimista e nunca desista A vitória Deus já lhe deu Jesus me deu a vitória Jesus me encheu de glória Jesus me sustentará Creia nele e você vencerá Jesus me deu a vitória Jesus me encheu de glória Jesus me sustentará Creia nele e você vencerá O Senhor habita na sua casa Ele o protege com as suas asas Não ouça o que os ímpios pensam Tome forte da sua atenção Deus vai cumprir em você a promessa Seja firme e não tenha pressa A ordem do céu é pra você assumir Então põe o inimigo pra fugir Avance, 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 avance Que a sua batalha está ganha Avance, 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 avance A aviaça do mal é só manha Avance, 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 avance Tome forte do que é ser Seja otimista e nunca desista A vitória Deus já me deu Jesus me deu a vitória Jesus me encheu de glória Jesus me sustentará Creia nele e você vencerá Jesus me deu a vitória Jesus me encheu de glória Jesus me sustentará Creia nele e você vencerá Seja otimista e nunca desist Jesus me Jar â서 Eu amo pra fugir Mulher, cheve no amor Já me싸irei Varêm Eu amo pra fugir 働indo Eu amo pra fugir Música Pai, te ofereço, te apresento as minhas mãos Pai, eu te peço, coloca nestas mãos o teu poder Pai, te ofereço, te apresento as minhas mãos Pai, eu te peço, vem curar-me e libertar com teu poder Deus poderoso, criador do céu, da terra Além de ti, um outro Deus não há Deus poderoso, tua misericórdia é grande Igual a ti não houve e nunca haverá Cura, salva Liberta os teus filhos de todo o mar Cura Salva E tudo vai dar certo no final Pai, te ofereço, te apresento as minhas mãos Pai, eu te peço, coloca nestas mãos o teu poder Pai, te ofereço, te apresento as minhas mãos Pai, eu te peço, vem curar-me e libertar com teu poder Deus poderoso, criador do céu, da terra Deus poderoso, tua misericórdia é grande Igual a ti não houve e nunca haverá Cura Cura Salva Liberta os teus filhos de todo o mar Cura Salva E tudo vai dar certo no final Cura Cura Salva Cura Liberta os teus filhos de todo o mar Cura Salva E tudo vai dar certo no final Final Cura 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 Em comunhão com Deus eu vou ficar Com a igreja exaltar O santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar Com este hino de louvor Graça e paz em Deus eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar O meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Em comunhão com Deus eu vou ficar Vou a igreja exaltar O santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar O ensino de louvor Graça e paz em Deus eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar Meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar, Domingo eu vou encontrar a ti, Jesus Lá, 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 lá Domingo eu vou encontrar a ti, Jesus Nada é impossível, pra Jesus, pra Jesus, amém Nada é impossível, em Jesus, em Jesus, amém Nada é impossível, com Jesus, com Jesus, amém Basta Ele mandar a tempestade parar, da tormenta Ele te livrará E seguro Ele te deixará, com Ele a caminhar, sobre as ondas do mar E tu não irás afundar, pois Jesus te segurará Glória ao Senhor, Deus de amor, Deus de poder Amém, amém Esse Deus tudo pode fazer, fez aos outros e para a ti Creia nele, Ele te faz vencer, amém, amém Esse Deus é o Senhor do bem Amém, amém Esse Deus é o Senhor do bem Amém, amém Nada é impossível, pra Jesus, pra Jesus, amém Nada é impossível, em Jesus, em Jesus, amém Nada é impossível, com Jesus, com Jesus, amém Amém Basta Ele mandar a tempestade parar, da tormenta Ele te livrará E seguro Ele te deixará, com Ele a caminhar, sobre as ondas do mar E tu não irás afundar, pois Jesus te segurará Glória ao Senhor, Deus de amor, Deus de poder Amém Esse Deus tudo pode fazer, fez aos outros e para a ti Creia nele, Ele te faz vencer, amém, amém Esse Deus é o Senhor do bem, amém, amém Esse Deus é o Senhor do bem Amém Choveu, choveu, choveu Quarenta dias e quarenta noites Choveu, choveu, choveu O dilúvio que Deus prometeu Choveu, choveu, choveu Quarenta dias e quarenta noites Choveu, choveu, choveu Depois da chuva o mundo renasceu E que se o Senhor a Noé Faça uma arca de madeira forte Para flutuar nas águas Feito um barquinho de papel Chame todos os animais Deparo em par dois de cada espécie Para que continue a história Que foi escrita lá no céu Embarcou Noé com sua família E foi tudo como Deus queria Cresceram as águas bem acima dos montes Inundando a terra E no vento que o Senhor soprou Toda a água da chuva secou E uma bomba trouxe no seu pico A esperança de uma nova terra Choveu, choveu, choveu Quarenta dias e quarenta noites Choveu, choveu, choveu O dilúvio que Deus prometeu Choveu, choveu, choveu Quarenta dias e quarenta noites Choveu, choveu, choveu Depois da chuva o mundo renasceu E disse o Senhor a Noé Faça uma arca de madeira forte Para flutuar nas águas Feito um barquinho de papel Chame todos os animais Depare em par dois de cada espécie Para que continue a história Que foi escrita lá no céu Embarcou Noé com sua família E foi tudo como Deus queria Cresceram as águas bem acima dos montes Inundando a terra E no vento que o Senhor soprou Toda a água da chuva secou E uma bomba trouxe no seu pico A esperança de uma nova terra Choveu, choveu, choveu Quarenta dias e quarenta noites Choveu, choveu, choveu O dilúvio que Deus prometeu Choveu, choveu, choveu Quarenta dias e quarenta noites Choveu, choveu, choveu Depois da chuva o mundo renasceu Choveu, choveu, choveu Choveu, choveu Sol que nos aquece Que ilumina o azul do mar É no soprar É no soprar dos ventos Olhando o firmamento Que a gente vê passar A vida que se move O fruto que se come O pão que alimenta A mão que nos sustenta O amor que mata a fome A graça do Senhor Criou a noite e o dia A graça do Senhor Nos enche de alegria Na chuva que refresca Que enche rios e lagos Da água nasce a vida O homem que trabalha O pai que abençoa Multiplicando os peixes Purificando o coração A forma disso tudo Nós somos do milagre O bater do coração Nós somos do Senhor A perfeita criação Nós somos do Senhor A perfeita criação Nós somos do Senhor A perfeita criação A perfeita criação Nós somos do Senhor A perfeita criação 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 Senhor, nos enche de alegria, na chuva que refresca, que enche rios e lagos, da água nasce a vida, o homem que trabalha, o pai que abençoa, multiplicando os peixes, purificando o coração, a forma disso tudo, nós somos do milagre, o bater do coração, nós somos do Senhor, a perfeita criação, nós somos do Senhor. A perfeita criação, nós somos do Senhor, a perfeita criação. Nós somos do Senhor, a mais perfeita criação. Fala para Ele o quanto você o ama, agradece Ele por essa palavra de hoje, mas agradeça mesmo, você viu o que Ele falou com você hoje? Hoje Ele procurou cuidar particularmente de você, hoje Ele procurou falar para você, ei, não preocupa com mais nada não, eu estou contigo, simplesmente pense igual eu penso. hoje Ele, hoje Ele falou assim ó, e essa pequena e passageira aflição que sofremos, vai te trazer uma glória enorme, ah, e essa glória a partir de hoje vai ser eterna, Ele está falando para você assim, esse sofrimento seu não vai durar muito tempo não, eu estou contigo, Ele está falando para você assim, essa aflição sua acaba, eu só estou esperando você me aceitar na sua mente, eu só estou esperando você pensar em mim o dia todo, parar de pensar em dinheiro, marido, filho, eu só estou esperando você ter um relacionamento comigo, porque senão eu não vou poder fazer nada, porque não temos nenhuma ligação, como que eu vou poder te defender se eu ainda não sou o seu marido? Como que eu vou te entregar a sua causa se eu não sou o seu advogado? Como é que você vai vencer uma batalha se eu não sou o Senhor dela? Então assim filho, fica difícil, se todas as vezes quando é para trabalharmos junto, você separa de mim, se todas as vezes que é para você contar comigo, você procura outras pessoas, se quando é para você confiar, você está duvidando, se quando é para você louvar, você está xingando, blasfemando, falando mal, quando é para você agradecer, você está pedindo, quando que virá a minha glória na sua vida, essa mensagem de hoje está falando isso, essa mensagem de hoje Ele está falando assim, eu nunca te esqueci não, mas eu queria tanto que você lembrasse de mim, por que que as coisas passam e você acha que eu afastei de você, por que você me pede algo e eu te entrego e você esquece de mim? É como se Ele dissesse, por que você só sabe aquilo que eu ainda não fiz e você não me devolveu a glória de tudo que eu já realizei na sua vida? Ele está falando com você, mude, se arrume para mim, vista a melhor roupa para mim, passe o seu melhor batom para mim, quando abrir os seus lábios que eu seja o seu primeiro pensamento do dia, quantas das vezes eu tirei toda a aflição do seu dia, mas no final dele você nem me agradeceu, no final dele você nem disse obrigado Jesus, agora quando as coisas estão mal, você procura ajuda a todo mundo, quando eu fecho as portas para aqueles que podem te ajudar e eles não podem mais te ajudar, aí você lembra de mim, mas você percebe que eu nunca disse não para você, quando você me ouviu não, era para a sua alma não se perder, mas logo eu te entreguei a bênção, logo eu mudei aquela situação, eu só não fiz do jeito que você queria, porque o jeito que você queria era mal, o jeito que você queria não era bom, e eu optei fazer do jeito que eu faço, porque eu sou o Senhor e não mudo, agora você eu nunca consegui te conhecer, porque dentro da igreja você está sorrindo, está bem, apesar que as vezes dentro da igreja você acha que eu estou demorando demais a falar com você, as vezes você fica preocupado, porque você tem um tanto de coisa para fazer lá fora, sendo que eu já fiz todas para você, eu só vou te entregar, toda boa obra eu já realizei, porque você não faz o que eu estou te pedindo, eu só quero que você confie em mim, é isso que essa palavra falou hoje, hoje Deus falou com cada um de nós, hoje Deus lhe tratou de forma particular, você que estava cansada pensando em desistir, desistir de que, se você até agora não fez nada, tudo foi Ele que fez, não tem como você desistir de algo que o próprio Deus está fazendo na sua vida, as vezes o nosso coração é tão duro, fala com Ele através das suas lágrimas hoje, fala, abre o coração, derreta na presença dEle, talvez você não tenha palavra, não precisa não, fala com lágrimas, fala com lágrimas, deixa todas saírem, porque elas sabem falar com Ele, e não enxuga elas não, deixa que Ele mesmo venha enxugar, não tenha vergonha, a gente só enxuga uma lágrima quando temos vergonha, e não queremos mostrar para alguém que não está, que não estamos chorando, mas na verdade nós estamos chorando já há muito tempo, há muito tempo que estava carregando essa dor, há muito tempo que tinha algo que nos separava dEle, a gente sabia que as coisas não estavam bem, e não era financeira não, era com Ele, o que não estava bem não era o casamento, era com Ele, era com Deus, será que há essa possibilidade de amar o nosso marido, a nossa esposa mais do que Ele? será que é isso que Ele merece? foi o seu marido que morreu na cruz por você? foi a sua esposa que morreu na cruz por você? foi? hã? será que o sacrifício dEle é menor do que o sofrimento que o seu marido, a sua esposa te traz? que uma falta de dinheiro te traz? o sacrifício dEle está acima de tudo, Ele já te mostrou que o mundo não acredita em você, mas Ele Ele nunca te deixou agora em voz bem baixa, só você e Ele agradeça a Ele por tudo agradeça agradeça e Ele fala obrigado agradeça baixinho e alguns de vocês o Espírito Santo vai querer falar também com Ele agradeça a Ele em línguas bem baixinho você já fez isso? então deixa Ele fazer com você agradeça a Ele porque é uma honra é um prazer nós estarmos servindo Deus tão grande um Deus tão maravilhoso esse que enxuga as suas lágrimas agora e diz mais uma vez no seu ouvido eu te amo eu te amo eu te amo que é outra noche a uma vez é que é uma só ahés e que comente eu te amo eu te amo e eu te amo rápida eu te amo eu te amo